Eu já vou lembrar, Léo, que eu não tinha colocado, não. Vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu iniciar aqui. Como eu estava dizendo, o exponencial trabalha sempre em forma de potenciação. Então é por isso que quando essa situação aqui, deixa eu mudar aqui para mostrar para vocês. Quando você dá nenhuma jogada, você tem zero movimento da sua torre de Hanoi. Vou explicar para vocês por que eu estou fazendo essa simulação aqui. Quando você dá uma jogada, você tem um movimento que você vai dar. Duas jogadas, você tem três movimentos. Então, certo? Você tem que fazer... Quando você dá duas jogadas, tem que dar três movimentos nela para poder passar de um tempo para o outro. Quando você dá três jogadas, você tem sete movimentos. Quatro jogadas, quinze movimentos. Cinco jogadas, são trinta e um movimento. Então, assim, não pode ser trinta, nem pode ser trinta e dois. Certo? Então, isso aí, esse tipo de torre de Hanoi aqui, dependendo da situação da volta da gente, possa ser que a gente faça o projeto de jogos matemáticos, a gente coloca esse material lá para trabalhar com o pessoal com exponencial e potenciação ao mesmo tempo. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui. Isso aqui, na prática, fica melhor. Considera que N é o número de disco. No caso, o número de disco aqui é chamado de N. Eu tenho aqui sete, então, M seria sete. Certo? O valor dele. A questão é o seguinte aqui. Quantas dobras devem ser realizadas em uma folha de papel com um milímetro de espessura para que a altura do papel alcance o pé direito de uma sala com cerca de quatro metros de altura? Então, exemplo, se você colocando... Se você for dobrando os papéis um em cima do outro e for colocando até chegar no teto, quantos papéis vão ser utilizados aí para estar montando essa altura de quatro metros? Você fala assim, poxa, vou precisar o tempo todo me fazendo isso. É uma progressão, no caso... Com uma sequência, no caso, de um número exponencial. Então, é assim. Eu estou pegando aqui. Eu dobrei esse papel aí. Vou colocar outro em cima do outro. Vou colocar outro em cima do outro até chegar no teto. Aí eu vou trabalhar com o exponencial aí. Aqui está. Está dobrando de novo. Dobrou de novo. Certo? Vou pegar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui em cima. Chama-se pé direito, altura. e vai do piso ao teto de uma construção. Então, quando você pega da parte, no caso, essa parte de baixo aqui até a parte de cima do teto, completando todos eles, o espaço todo o tempo que está aqui, eu chamo de pé direito da altura. Já caiu na prova do Enem, uma vez, esse nome pé direito de altura. que muitas pessoas não souberam dizer o que era isso aqui. Então, lembre-se que o pé direito de uma altura é exatamente a base dela até chegar na altura da imagem que ele está querendo. É uma casa. Você tem o chão e você tem a altura da parede. Então, quando ele completa do chão até a altura da parede, eu não lembro se você colocasse livros. Um em cima do outro, se você chegar no teto, eu chamo de pé direito da altura. Então, é bom você até colocar essa docelaçãozinha aí. E caso eu caia para vocês, vocês tenham noção aí do que é. pé direito da altura, chama-se de uma construção do chão até chegar no teto. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte aqui da equação exponencial já entra a parte do conteúdo. Alguém vai falar? A partir de agora, vamos estudar as equações nas quais as icócritas aparecem no expoente. Como, por exemplo, aqui. Se eu colocar 5R igual a 25. 5R igual a 25. Todo mundo está enxergando isso aí? Walker? Walker? Tá. Estão dizendo que sim. Estão dizendo que sim. Ah, beleza. Beleza. Vamos lá. Qual o objetivo da equação exponencial? O objetivo da equação exponencial é você igualar esse lado a esse lado aqui. Sempre igualando um lado ao outro. Nesse caso aqui, 5R é diferente de 5 elevado a R. Está vendo aqui? Então, não é a mesma coisa. Então, isso aqui seria errado. Então, como é que eu farei isso aqui? Então, 5 elevado a R é igual a 25. O que eu tenho que fazer? 5 elevado a R. E o que é 25? É 5 elevado ao quadrado. Quando você pega e corta o 5 com 5, o resultado meu fica R igual a 2. E aí eu trabalho minha equação exponencial. Então, sempre o seu objetivo vai fazer com que esse lado fique igual a esse lado aqui. Sempre a equação exponencial você vai trabalhar desse modo aí. Sempre igualando um lado ao outro para que o expoente ela seja o mesmo resultado. R igual a 2. Certo? Quem tiver com alguma dúvida aí, pode abrir o áudio e falar. Então, fala para o áudio que me avisa. U é esse daqui. No caso, 3S igual a 81. O que eu vou ter que fazer? Transformar o 81 sempre na menor base possível, porque a menor base aqui é 3. Então, o que eu faço? Eu pego esse 81 aqui e vou fatorar ele. Pegando o 81 e fatorando ele como se fosse um MC, por 3 aqui vai dar 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Agora, eu vou ter que colocar. Eu vou colocar o 3, que é a base que eu tenho. Quantas vezes? 4 vezes que tem aqui. Vai ficar 3 elevado a 4. Vai ficar 3 elevado a S igual a 3 elevado a 4, como a gente viu aqui. Chegando nessa parte agora, vocês eliminam a base de vocês. Corta a base, corta a base. Eu sei que o seu S vai ser igual a 4. E aí, acabou a questão. Certo? Então, a gente sempre vai ser desse modo aí. Igualando sempre as bases, vai ficar sempre na posição igual. Qualquer dúvida, fatora o termo e colocar sempre aqui. Não pode oscilar termos, tá? 3, 3, 3, 2. Não pode. Tem que ser todo mundo igual. É um múltiplo de um número de 3, múltiplo de 2, assim vai. A terceira situação aqui é referente a essa aqui. 2T mais 1 igual a 9 sobre 8. Então, aqui eu quero... Eu tenho que eliminar isso aqui. Se eu eliminar isso aqui, vai ficar assim. Eu multiplico para cá e multiplico para cá. Vai ficar 8 vezes 2, 16T, mais 8 vezes 1, 8. E repete aquele que está em cima dele como 9. 16T é igual a 9 menos 8. 16T é igual a 1. T é 1 sobre 16. Alguém poderia dizer para mim se está errado ou se está certo? Vocês podem falar, tá, pessoal? Alguém poderia dizer se está certo ou está errado isso? Olá? Alguém poderia dizer que está certo ou está errado isso? Ninguém. Está errado, pessoal, tá? Porque, ó... O mesmo exemplo que eu fiz no primeiro. O 2T é diferente de 2 elevado a T. Então, a situação aqui, ó, é diferente. Ó, 2 elevado a T mais 1. Tem que ter cuidado com isso. Até na hora de resumo. Oi? É, Manoel, disse que não entendia. É exatamente o que eu estou mostrando agora. 2T mais 1. Obrigado, Alguém. 2T mais 1 é diferente de 2 elevado a T mais 1. Tá? Então, eu fiz um exemplo aqui que muitas pessoas usam na prova isso aqui e na hora de resolver isso aqui resolvem de modo diferente achando que o T está multiplicando 2. Ele está elevando a 2. Então, isso aqui é um exponencial. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Aqui é um exponencial. Então, cuidado com essa situação aqui. Então, aqui é o modo que não pode fazer. Tá errado. Esse aqui é o lado incorreto que é o 9 sobre 8. O que eu vou ter que fazer aqui? Aqui eu vou fazer 2 elevado a T igual a 9 sobre 8 e 1 sai negativo. Então, menos 1. Esse aqui virou um número misto. Então, ficou 2 elevado a T igual você vai fazer girando assim. 8 vezes 1, 8 8 menos 9 8 vezes 1, 8 8 menos 9 dá menos 1 sobre 8 8 vezes 1 dá 8 8 menos 9 dá menos 1 sobre 8 Só que o resultado dele. Deixa eu apagar essa parte aqui de cima o que eu vou fazer é fazer o cálculo aqui. Quem não entendeu pergunta depois está no final. 2 elevado a T igual a menos 1 sobre 8 Presta atenção aqui agora. Isso aqui, pessoal é uma situação que tem que fazer com que isso aqui fique com a base base 2 Se eu pegar o 8 e fatorar ele vai dar 4 2 Então, ficou 2 elevado a terceira 2 elevado a terceira Vai ficar 2 elevado a T é igual a menos 1 sobre 2 elevado a terceira O que eu vou ter que fazer? Toda vez que o número tiver um 1 em cima isso aqui é a inversa Isso aqui vai ficar negativo em cima Vai ficar assim 2 elevado a T que vai ser igual a 2 elevado a 3 negativo Certo? Por que ficou negativo? Porque aqui está elevado esse 1 aqui em cima Esse 1 aqui em cima vai ficar com que essa base aqui fica negativa Então, eu vou cortar o 2 com 2 vai sobrar o 3 igual a menos 3 Menos 3 Mas eu vou repetindo A situação era essa aqui Eu repeti o 2 elevado a T O 9 sobre 8 Eu vou botar ele aqui E esse mais passou para cá menos 1 8 vezes 1 dá 8 8 menos 9 8 menos 9 Vou dar mais 1 aqui Não é mais para a fila mais É mais que o mesmo O 9 é maior 8 vezes 1 Caso o termo é com dúvida você vai fazer o MC O MC aqui é 8 8 dividido por 8 vai dar 1 1 vezes 9 9 8 dividido por 1 vai dar 8 vezes 1 8 Resultado fica 1 sobre 8 Isso aqui é um MC normal Você pode fazer 8 vezes 1 8 8 menos 9 dá 1 sobre 8 Aqui é a questão Esse 1 sobre 8 aqui Vocês vão aqui a mais Vocês vão inverter ele como? Toda vez que você inverter o 8 Exemplo 1 sobre 8 Quando inverter ele vai ficar 8 elevado a menos 1 Esse 1 aqui de cima ele sobe e põe o negativo em cima Certo? Fator o 8 Fator o 8 virou 2 da terceira Aqui Só que como ele é inversa ele vai ficar negativo na questão Certo? Alguém não entendeu essa questão pode falar Rian Barbalho perguntou Menos 1 Rian Barbalho perguntou Menos 1 sobre 8 por quê? E Guilherme Jordão Mais um Mais um Aqui é mais um Mais um Aqui é mais um O pessoal está dizendo que não conseguiu entender Então vamos para ele de novo Eu não sabia tirar de mim Vamos de novo Pessoal Para vocês aí Essa escrita que está acontecendo aí no Hangout Ele fica dando lag Ele aparece já o resultado final É diferente do Zoom Quem acompanha minhas aulas pelo Zoom ele vai direto e ele faz o cálculo passo a passo Aparecendo número por número já que no Hangout não Ele aparece já a conta praticamente pronta Aí é por isso que vocês estão vendo aí muito rápido aparecendo a resposta Eu farei de novo 2 Elevado a T Mais um Igual a 9 sobre 8 Isso aqui Eu coloquei aqui Vou repetir 2 Elevado a T Igual a 9 Sobre 8 Aqui o mais um passa para cá Menos um Até agora tranquilo Então 2 Elevado a T Igual Eu vou tirar o MC disso aqui 8 vezes 1 vai dar 8 8 Menos 9 Certo 8 É negativo E o 9 tirou Vai ficar 1 sobre 8 8 vezes 1 dá 8 Negativo 8 negativo Mais 9 Dá mais 1 E repete quem? 8 Dúvida que tiver é MC Vou mostrar aqui em cima MC vai ser 8 8 dividido por 8 vai dar 1 Uma vez 9 9 9 8 dividido por 1 Vai dar 8 vezes 1 8 Aqui vai dar 1 Sobre 8 Está aqui na cama resposta Eu vou para cá agora Vou repetir o 2 elevado a T E esse valor aqui eu vou fazer assim Vou pegar esse 8 Vou colocar ele aqui Vou colocar o menos 1 em cima Toda vez que o número tiver 1 sobre alguma coisa 1 sobre 5 É 5 elevado a menos 1 Isso é chamado de inverso Esse 1 aqui Vem para cá A coelha é negativo Isso aqui É isso aqui Certo? O que eu vou fazer agora? Vou colocar o 2 O 8 na base 2 Vou repetir o 2 elevado a T E o que é o 8 na base 3? 8 Vou pegar o 8 aqui Fatorar ele O 2 Vai dar 4 O 2 Vai dar 2 O 2 vai dar 1 Então ficou o 2 na terceira 2 elevado a terceira Então esse 8 que está aqui Vai ficar 2 elevado a terceira É o 8 Elevado a menos 1 Então 2 elevado a T Repete a base E multiplica 3 vezes Menos 1 Dá menos 3 E aí chegou a parte final A parte final que você vai cortar o 2 com 2 E vai fazer T igual a menos 3 E aí finalizando a questão Alguém não entendeu? 1 2 3 Beleza? Então O objetivo daqui do exponencial É você igualar as bases Tem que trabalhar o processo aqui Da transformação Como eu fiz aqui o MC A base vai ficar com o número pá Exemplo Se aqui fosse o 9 Eu poderia colocar Trabalhar o exponencial? Não Porque aqui é 2 E aqui não pode ser o número ímpar Tem que ser o número pá também Se aqui fosse 3 Vai ter que ser aqui o múltiplo de 3 Se aqui for 5 Vai ter que ser o múltiplo de 5 Nunca pode ser base diferente Não pode ter base diferente no exponencial Beleza? Só casos especiais Então Beleza O que falou nada? Professor Vamos pular para a próxima questão Oi Candonga disse que não entendeu Quem? Candonga Gabriel Silva Gabriel Silva Vamos lá De novo Aqui é a questão Aqui é a questão Que a gente está aqui pronta Eu vou repetir o 2T Esse mais 1 aqui Ele sai Saiu aqui Ficou 1 Tirei o MC aqui Tirei o MC Ficou 8 vezes 1 dá 8 8 negativo 8 negativo Tirando de 9 Vai sobrar 1 Sobre quem? 8 É como se fosse o MC Normal que vamos estar aqui Então ficou 2T 2 elevado a T Esse aqui Isso aqui meu É o inverso Você vai pegar o 8 Vai pegar esse 1 Colocar aqui em cima Coelho negativo Estou ali quando for Em sua manifestação Tem que ter 1 aqui em cima Se for 2 Não é a inversa Tem que ter o número 1 aqui em cima Então ficou isso aqui Eu repeti o 2T O 8 aqui Eu fatoriei ele aqui O 8 Aqui em cima Fatoriei o 8 aqui em cima Ficou 2 na terceira Ficou 2 na MC Doi a terceira E vou repetir esse menos 1 aqui em cima Repetir o 2T O 2 repete 3 vezes menos 1 Menos 3 Como a base agora ficou igual Você vai cortar a base Vai sobrar O expoente O expoente já é o meu restado Certo? E aqui acaba que está Certo? Abra o ódio aí Gabriel Por favor Gabriel? 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 Ele falou Ele disse que está sem microfone Ah, esse microfone Não estou ouvindo ele não Ele disse que está sem microfone Ele Ele não está Eu ouvi Eu ouvi Ele está entendendo? Ele disse que entendeu Ele disse que entendeu Ah, beleza Até porque eu não estou vendo vocês mais Porque eu estou com a satela No meu computador aqui Eu não estou vendo mais ninguém mais Por isso que eu coloquei Que eu estou me ajudando Obrigado Beleza Vamos para a próxima Ok Então Todas as equações De este tipo aqui São chamadas de equação exponencial Tá, pessoal? Só para repetir aqui Aqui e aqui Não pode ser múltiplo diferente Se aqui ele é 5 Tem que ser múltiplo de 5 Se for 3 Múltiplo de 3 Se for 2 É múltiplo de 2 Nunca pode acontecer isso aqui 2 elevado a P Elevado a 9 Por quê? 2 elevado a P O 9 é 3 elevado ao quadrado Eu não posso cortar a base Porque elas são diferentes Então este caso aqui Este aqui não é exponencial O exponencial tem que ser base igual Aqui no caso seria que ser o 8 Seria 2 elevado a P E o 8 seria 2 à terceira Agora a base é igual Resposta P igual a 3 Então nunca pode ser base diferente Gravem sempre isso aí Caso seja Questão anulada Todas as equações que apresentam a incógnita No expoente É denominada exponencial Então Se você viu 2 elevado a x Em cima 2 elevado a 3 Em cima 3x em cima Isso aqui é chamado de equação exponencial Mas se for x elevado a 2 Isso aqui é uma equação do segundo grau É diferente do exponencial Certo? Então o exponencial Iria representar a incógnita no expoente Ou número no expoente No caso Este caso aqui 3x 4x 5y P O que for que tiver de letra Aqui no expoente Eu chamo de exponencial Só não pode ser a base Tem que ser o expoente Este caso aqui 5 elevado a 2x Ela é exponencial Se tem letra aqui em cima É exponencial Então todos estes casos aqui Eu chamo de equação exponencial Beleza? Então este caso aí Só pode ser exponencial Se tiver letra no expoente Agora com vocês Sinta o exemplo da equação E blá 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 Vamos lá A gente vai voltar agora Para o nono ano Algumas propriedades aqui Que vocês terão que ter em mente Na mão de vocês aí Então o que vai acontecer aqui Aquela regrinha que a gente aprendeu lá atrás Multiplicação de mesma base Repeta a base E somos expoente O que vai acontecer? Lá no nono ano Vocês aprenderam o que? Multiplicação de mesma base Repete a base E somos expoente Só que agora Vocês vão fazer o contrário Na soma de expoentes Vocês vão lembrar que antes Tinha uma multiplicação De mesma base Vocês vão partir daqui Para cá Agora no exponencial Antes vocês partiam daqui para cá Agora você vai partir do final Para o começo Repete as duas bases Que são iguais E coloca cada um no seu lado Lembrando que quando for soma Ela vai ser multiplicação Multiplicação sempre Sempre multiplicação Quando você fazia divisão de mesma base Você repetia a base E subtrair os expoentes Então agora vai ser como? Na subtração do expoente Eu vou lembrar que eu vou Dividir As minhas bases Vai ficar em M do lado E em M do outro Toda vez que vai aparecer um menos No expoente Na subtração aqui em cima Vocês vão lembrar que antes Ele tinha uma divisão De bases iguais Quando for soma Vai ser uma multiplicação De bases iguais Potência de potência Repete a base E multiplica os expoentes M vezes N Está aqui Só que agora vai ser como? Repete a base O M fica um dentro do parêntese E o Andy Fica fora Todas as vezes Quando acontecer isso Vocês vão lembrar Walker, tem alguém para entrar aí Walker, na tela? É, Júlia Estava pedindo para o senhor Aceitar ela Lá no grupo da sala Ela pediu para Aceitar ela Beleza Eu vou ver aqui agora Érica entrou agora A Júlia Beleza Júlia Júlia, tudo É o áudio, Júlia Por favor Tô vendo a tela Tô vendo a tela Walker Walker Tá vendo a tela, Walker Não Tá só um M Não tá aparecendo a tela? A tela do Enem? Não Pra mim, não Não, apareceu pra todo mundo Vou parar aqui a apresentação Vou voltar Foi pra blocos Peraí Peraí Pareceu agora? Não Calma, peraí Tá indo Foi Agora foi Foi? Peraí quando eu carrego ele vai para o começo de novo é a hora, Júlia, de entrar, Júlia? vamos lá, aqui agora eu não tenho a hora do sério, mas Júlia, não não sei, não, isso é um caso sério vamos lá só resumindo aqui, multiplicação da mesma base repeta a base, somos expoente toda vez que tiver uma soma, eu vou lembrar que vou multiplicar as bases a mesma base quando acontecer uma subtração de expoente, eu vou lembrar que eu tenho uma divisão de mesma base potência de potência potência de potência, eu vou lembrar que tem que multiplicar sempre os expoentes se for ao contrário, se estiver nesse modo aqui, você vai abrir ele, um fica dentro do parênteses o outro fica fora, chamada de potência de potenciação para cá, tivesse isso aqui 2 elevado à terceira elevado à segunda é diferente de 2 elevado à terceira elevado à segunda tem que ter cuidado com isso aqui, tá pessoal? com duas coisas parecidas 2 elevado à 3 elevado à 2 2 elevado à 3 elevado à 2 com parênteses repete a base e multiplica 3 elevado à 2, 6 como a gente viu aqui 6 sem parênteses, você vai repetir a base para fazer 3 elevado ao quadrado que vai dar 9 então 1 é 6 e o outro é 9 são diferentes então nesse caso aqui são diferentes geralmente caem questões assim para você verificar se é verdadeiro ou falso então verifica com parênteses você tem que multiplicar e sem parênteses você tem que elevar cada um tá? se quiser colocar essa observação aí é muito útil também isso para vocês em pós-exponencial então sem parênteses eleva com parênteses multiplica um eleva outro multiplica certo? aqui ó tipo de assunto que geralmente cai em verdadeiro e falso e o aluno tem que fazer isso aqui ó vou colocar aqui ao lado no caso raiz n de a elevado a m eu vou ter que lembrar para tirar daqui da raiz você vai botar a base que é o a esse m aqui ele vai ficar na parte de cima chamado de numerador e o n que é o índice vai ficar na parte do denominador então numerador denominador como está aqui na questão então o m fica em cima o n que está fora fica embaixo se você pegar e for voltar geralmente eles pedem na prova exponencial você vai pegar colocar a raiz o a quem está embaixo sai quem está em cima fica dentro do parênteses dentro da raiz certo? quem está embaixo sai quem está em cima fica em cima da raiz no caso seria em cima do do expoente a esse caso aqui é aquele caso que eu falei a vocês logo na notificação anterior é a inversa toda vez que tiver um negativo aqui em cima vou apagar isso aqui toda vez que tiver esse negativo aqui em cima você vai lembrar que é o inverso então fica a elevada a menos n esse menos aqui vai ser 1 e vai levar a a m então a elevada a m o menos vai ser esse número 1 aqui e o a elevada a n vai ser ele mesmo então aqui tem o exponencial se eu quiser voltar lembrando pessoal que esse a aqui ele tem que ser diferente de 1 nunca pode ser 1 aqui tá? o a tem que ser sempre maior do que 1 2, 3, 4, o que for então não pode ser 1 ok? vamos lá para a próxima situação aí aqui tem um exemplo que diz o seguinte se 2 elevado a m é igual a 2 à quinta então m é igual a 5 vamos mostrar vocês aqui já como eu disse a base tem que ser sempre é igual aqui ó como eu falei a vocês nunca pode ser diferente então ó como eu sei que o 2 eu posso cortar com esse 2 eu posso dizer que o m vai ser igual a 5 como solução 3 elevado a 6 igual a 3 elevado a t olha para a base é igual mata, mata aqui é as respostas 3 igual a 6 mata a questão bem rapidinho aquela situação que a gente ficou com vocês na aula anterior aquela explicação que eu mostrei a vocês e aqui é outra explicação do mesmo jeito tem a explicação resolvendo que eu resolvi para vocês já certo? aí tem uma questão aqui da UFAL adaptada, tá? diz que a população PT aqui poderia ser F de X no caso seria poderia ser uma função no caso F de X também faz em uma metrópole em milhões de habitantes é dada por P de T vai ficar no caso P de T é igual a 5.2 elevado a CT conter sendo o número de anos contados a partir de 2000 ou seja T igual a 0 no caso T inicial correspondente ao ano de 2000 e C uma constante real se a população de metrópoles em 2008 é de 10 milhões de habitantes qual o valor de C? é o tipo de questão que geralmente o Enem gosta de trabalhar na questão ela vai falar assim se ele falar para mim P de 8 no caso seria 2008 no caso de 2000 ou 2008 são 8 anos de diferença ele diz que são 10 milhões de habitantes lembra que a diferença daqui para cá são 8 por isso que eu coloquei o X sendo o T sendo o 8 que é o tempo o tempo pode ser em dia, mês ou ano está fazendo aqui aqui é o T 10 milhões acho que ele colocou aqui cadê o 10 aqui é de 10 milhões se a população de metrópoles em 2008 é de 10 milhões de habitantes qual será o valor de C? o que ele fez aqui? ele colocou que isso aqui seu deixa eu colocar deixa eu fazer essa questão para você entender deixa eu colocar aqui a fórmula assim o P o tempo 8 é a diferença entre 2000 e 2008 é a diferença então nesse caso aqui a diferença aqui vai ser 8 então eu posso colocar aqui P de 8 é igual a 5.2 elevado a CT C eu não sei quem é e quem é o T o T é o 8 que eu já tinha achado já que eu botei aqui aqui é T e aqui é T então dá 8 mas quem é o P de 8? o P de 8 ele fala para mim que é 10 milhões de habitantes é isso aqui é como se fosse o Y ele colocou aqui 10 eu vou colocar o 0 depois 5.2 elevado a isso aqui o que ele vai fazer? aqui ele fez uma regra 10 igual a 5 vezes 2 elevado a C vezes 8 isso aqui vai ficar assim esse 5 ele vai descer dividindo o 10 vai ficar 10 dividido por 5 vezes 2 elevado a 8C eu vou inverter aqui tá? o 2 está aqui ele está multiplicando isso aqui 5 vezes 2 5 vezes 2 elevado a CT não pode juntar porque tem o E aí em cima então o 5 aqui ele desceu dividindo 10 ficou isso aqui 10 dividido por 5 vai dar 2 certo? aqui é igual a 2 elevado a 8C então aqui a base aqui é igual como aqui a base é igual eu posso cortar a minha base vai sobrar 5 igual a 8C em cima 5 vai dar questão 5 depois esse valor aqui ficou ficou aqui 1 em cima 1 porque 10 dividido por 5 vai dar 1 10 dividido por 5 vai dar 2 aqui embaixo em cima do 2 tem o número 1 8C igual a 1 vai ser igual a 1 então vai ficar 8C igual a 1 C vai ser 1 sobre 8 na questão resumindo isso aqui como é que faz ele mostrou pra mim que o 8 aqui é o tempo o T aqui também é o outro tempo que é o mesmo 8 ele vai encontrar o valor de C o 5 está multiplicando o valor deixa eu refazer essa questão para você entender melhor vou fazer de novo aqui estou destruindo aqui o P 8P o tempo é a diferença entre 2000 e 2008 são 8 anos 5 vezes 2 vou deixar ele aqui C o tempo eu aceito também que é 8 vou colocar o último H dele só que eu falei que quando for o P de 8 esse tempo aqui ele vai ter 10 mil habitantes então isso aqui tudo vai ser igual a 10 5 2 elevado a 8C o 5 aqui vai dividir por 10 vai ficar 10 dividido por 5 igual a 2 elevado a 8C dividindo isso aqui vai ficar 2 2 elevado a 1 em cima porque não tem nada para ter 1 então 2 elevado a 8C então vou fazer o que aqui agora vou cortar minha base vai ficar 8C igual a 1 C vai ser 1 sobre 8 isso aqui vai ser a resposta que ele está querendo se a população das metrópoles é de em 2018 2008 é de 10 mil habitantes qual será o valor de quem e C o valor de C vai ser que 1 sobre 8 ou 1 sobre 8 ou 8 elevado a menos 1 a gente já viu nas questões anteriores alguém não entendeu essa questão pode falar com o evito novo 1 2 3 tranquilo vamos lá para a próxima questão vamos lá próxima questão a reprodução de bactérias de uma certa altura é dada pela expressão RT praticamente igual àquela estou lembrando que sempre trabalhar como fosse uma função F de X RT é de 1200 vezes 2 elevado a 0.4T sendo T a quantidade de horas após o início de um experimento qual o tempo necessário para que se tenha 38.400 bactérias nessa altura então aqui como ele disse que o RT qual o tempo necessário para que tenha 38.400 bactérias nessa altura então isso aqui meu certo é o valor final que ele está me dando aqui eu vou colocar uma aqui na questão isso aqui tudo vai ser igual exatamente isso aqui o que eu fiz ele fez isso aqui RT igual a 1200 vezes 2 elevado a 0.4T se eu inverter 1200 vezes 2 elevado a 0.4T igual a RT é a mesma coisa esse lado é igual a esse esse lado é igual a esse o que ele fez ficou melhor colocando assim porque já ficou a resposta no final então ele fez o que aqui na questão ele repetiu tudo aqui colocou o valor do RT que era o resultado final para o valor de Y 38.000 o valor final tem o valor final na questão 38.400 ele colocou aqui então o que ele vai fazer aqui agora ele vai dividir esse valor aqui olha o valor daqui deixa eu colocar melhor deixa eu tirar aqui para você entender melhor vai ficar assim ó esse valor aqui meu vai ser exatamente 38.400 por 1.200 você vai dividir vezes 2 elevado a 0.4T esse valor aqui ele vai dividir igual a que eu fiz da outra vez vai ficar 38.400 dividido por 1.200 igual a 2 elevado a 0.4T vou cortar esses dois zeros aqui para facilitar e vou dividir esse valor por esse ou simplificar então nesse caso aqui eu vou fazer a metade de 384 e a metade dividida por 2 então se eu colocar 3 8 4 dividido por 12 pode ser que dê pode ser que não dê então pode ser 3 36 vai sobrar 2 dá 4 aqui 24 por 2 vai dar 12 então aqui deu 32 dá pra ficar 32 vou botar aqui na questão ó igual a 2 elevado a 0.4T por isso aqui só que o 32 ele tem que ficar na base 2 o que eu tenho que fazer? fatorar o 32 então vamos fatorar ele aqui agora vai ficar assim 32 fatorando ele por 2 vai dar 16 8 4 2 e 1 1, 2, 3, 4, 5 então vai ficar 2 elevado a 5 lembrando que a base aqui ó é base 2 então ficou isso aqui ficou 2 elevado a 5 que é igual a 2 elevado a 0,4T eu vou anular a base vai ficar isso aqui ó 0,4T igual a 5 vai dividir não é isso? vai ficar assim ó T igual a 5 dividido por 0,4 como é que eu divido o número inteiro pelo número decimal? então ó T repete o 5 e o que é 0,4? é o 4 dividido por 10 depois da vida você tem uma casa então 10 divisão difração repete a primeira inverte a segunda então fica 10 em cima e o 4 embaixo 5 vezes 10 é 50 50 dividido por 4 vai ficar assim T vai ficar 50 dividido por por 4 como eu dei uma resposta aqui ó 12,5 12,5 é o meu tempo da questão certo? alguém não entendeu essa questão pode perguntar vale 1 vale 2 vale 3 ficando rapidinho resultado final 38,400 aqui é a equação peguei o 1,200 dividi ele sempre tem que ficar um do lado e um do outro essa é a regra do exponencial simplificou aqui dividiu deu 32 repetiu isso aqui pega o 32 coloca na base 2 fatorando como mostrei vocês aqui em cima ficou 2 a 5 corta as bases que são iguais repetiu 5 igual a isso aqui como está aqui na questão e repetiu 5 sobre 0,4 aqui pega o 0,4 coloca em forma de decimal ou melhor a inflação pega o 4 como é um decimal 10 então 5 multiplicado por 10 dividido por 4 aqui eu poderia simplificar que seria 5 e aqui 2 é isso ficaria 25 dividido por 2 por 2 seria 12,5 do mesmo jeito então eu multipliquei 50 dividido por 4 também dá 12,5 finalizando a questão ninguém dúvida nenhuma tá lembrando pra quem entrou depois aí eu vou colocar esse slide aqui no no site tá vou apagar vou apagar número de desconhecido de Davi na potência de base 4 elevado a um certo número Davi obteve 4 elevado a um certo número é igual a 4.096 na potência da de base 4 elevado a um certo número que eu não sei quem é o tamanho de x Davi obteve esse valor então você vai colocar isso aqui ou na base 4 ou na menor base possível o segredo disso aqui de vocês o correto seria colocar na menor base possível como 4 aqui ele é um mútuo de 2 tenta faturar isso aqui por 4 certo então dividindo isso aqui por 4 você vai colocar 4.096 por 4 vai dar 1 0 vai dar 2 2, 4, 8 para 9, 1 vai dar 4 vai ficar 4 elevado a x igual a 1024 pega o 1024 dividido por 4 de novo até chegar na base 4 vai dar 2 2 vezes 4 8 para 10 2 22 dividido por 4 vai dar 5 5 vezes 4 dá 20 para 22 2 desce o 4 24 dividido por 4 vai dar 6 vai ficar 4 elevado a x é igual a 256 pega o 256 agora dividido por 4 de novo vai dar 6 vezes 4 dá 24 para 25 vai dar 1 16 por 4 vai dar 4 64 agora ficou 4 elevado a x é igual a 64 dividido por 4 de novo vai dar 1 1 vezes 4 4 para 6 2 24 dividido por 4 vai dar 6 para 16 ficou 4 elevado a x igual a 16 agora ficou fácil 4 elevado a x e o que é 16 na base 4 16 é 4 ao quadrado vai ser assado 4 ao quadrado corta a base x é igual a 2 e aí finalizou a questão certo? o seu objetivo é fazer com que isso aqui seu fique igual a essa base aqui fatorando ele então você vai simplificar e torná-los sempre iguais aqui como resposta tá? então o meu expoente aqui de cima o meu expoente isso aqui é a minha resposta sempre dentro das equações exponenciais alguma dúvida de alguém? não, né? ou próxima? aqui não vou explicar pra tudo aqui agora não vou deixar pra próxima exploração deixa eu voltar aqui aqui o horário deixa eu ver aqui só ver só eu vou parar aqui o compartilhamento aqui com vocês só um minutinho vamos lá o que já tá acontecendo aqui eu não dei continuidade ali porque ali você vai trabalhar com o exponencial do segundo grau então eu vou trabalhar um pouco com vocês com o exponencial do primeiro grau e depois eu vou trabalhar com você com o exponencial do segundo grau que já entra a fórmula de Bhaskara no caso do X1 e X2 certo? só que do exponencial é um pouquinho mais trabalhoso você tem que transformar as unidades vou chamar também os valores também da propriedade aquela propriedade que vocês viram logo no comecinho lá do assunto professor? oi? Mike tá pedindo que você aceita ele aí Mike eu não tô vendo ele não pode entrar paralel para ele beleza entrou começou pronto é beleza então 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 vei só hoje deixa eu ver eu acho que amanhã amanhã eu vou estar amanhã eu vou acho que não amanhã não eu vou deixar na quinta-feira na quinta-feira eu vou estar deixando como eu digo para vocês à noite já o material pronto o material para vocês já no site com o vídeo o segundo material com esse assunto aqui disponencial para vocês das questões disponencial vocês fazem aí e mandar para mim aí só lembrando vou estar colocando o tempo tá pessoal no caso eu vou fazer na quinta-feira vou pegar na quinta-feira já para na sexta-feira de vocês já está tudo pronto pelo menos até o início da aula eu vou deixar até disponível até exemplo até a tarde da sexta-feira então vocês vão fazer esse material até sexta-feira tarde passou da sexta-feira de tarde vou botar até cinco horas da tarde um exemplo depois de cinco horas da tarde ele vai sumir do site de vocês vai bloquear então aí eu vou ficar sabendo quem fez e quem não fez como eu estava dizendo logo no começo todo o material que eu vou estar colocando para vocês lá eu vou estar acompanhando tudo aqui sobre vocês e aí no final quando a gente voltar dessa pandemia essa loucura a gente vai avaliar vocês vai dar uma nota para vocês diferente a isso que vocês construíram e aí vai ser a nota de vocês da unidade e aí evita já se livrar livrar logo de nota e conseguir uma nota boa logo aí e conseguirem passar o Enem não vai mudar já falou já o Inep já disse que não vai mudar a data do Enem tá então a coisa que mudou foi a prova digital aquilo aqui vai ser mudou a data mas a outra prova vai ser normal vai continuar do mesmo jeito então significa dizer que vai ter prova em São Paulo teve concurso no caso o mês passado no índice da Covid e teve concurso e eles fizeram o concurso dentro do estádio de futebol onde eles colocaram as cadeiras de dois metros para cada um com diferença e conseguir o teu concurso normal então significa dizer que o Enem pode também acontecer também ser feito assim também ser liberado desse tipo aí eu não sei como é que vai ser mas eu creio que como vai ser novembro eu acho que daqui para lá ainda está liberado já eu creio que entre junho e julho a gente já está voltando já a nossas tarefas normais de novo sair da gaiola a gente voltar para o nosso dia a dia mesmo provavelmente isso deva acontecer as aulas de vocês hoje seriam só comigo não é isso? Walker? não a gente já teve aula com Isabelle é só as três sim vê pessoal ela deu aula para vocês ou explicou alguma coisa para vocês? só explicou ela explicou como a gente vai estar usando quais dias que vai ter aula dela é as coisas assim e ela e falou do assunto para a gente que a gente vai ter e a tarefa ela vai passar ela deve estar passando deve ter mandado já ela não fez assim como eu fiz não com a aula explicando assim não não ela explicou mais como ia como era para a gente fazer o que era coisa tal aí as meninas estão dizendo que ela já mandou atividade aqui foi Julia já disse agora beleza então vê só eu não vou estar estendendo também para vocês não ficarem presos também e sair também hoje eu vou estar mandando material para vocês na quinta-feira a tarde eu creio que umas 5 horas da tarde deve estar já disponível no sábio eu não vou mandar amanhã nem depois da manhã vocês tem tarefa da terça tem tarefa da quarta de outros professores para não ficar acumulando também eu vou deixar a minha sempre o dia antes vou mandar no domingo de tarde para na segunda-feira que vocês tenham já em mãos aí eu vou estar disponível assim segunda para terça eu vou estar disponível na quinta para sexta-feira certo sempre vai ter um dia antes sempre vai ter um vídeo sempre vai ter a ficha o vídeo vai estar explicando a vocês todo o conteúdo professor oi o senhor vai se estender até 11 e meia não, não, não a gente vai encerrar agora não vai passar nenhuma atividade por aqui mais não, né não, por aqui não a atividade é a que está no site você já pegou já não foi? no site da onde? daqui? do plural sim, sim ah, vi pronto vi o vídeo vi o vídeo pronto o vídeo é a explicação das questões de lá o assunto do vídeo o assunto de lá que está no plural é o assunto de se eu não me engano função eu acho que é função primeiro e segundo grau não tem como ver aqui agora pronto aí a próxima ficha de vocês que eu vou estar colocando na quinta-feira vai ser exponencial aí na segunda-feira eu já entro com exponencial do segundo grau com vocês e já boto uma ficha de exponencial do segundo grau e aí vai continuar o senhor não vai avançar nenhum método para poder corrigir essas atividades não? a gente mandando foto para o senhor pode sim com certeza a gente pode fazer até o seguinte eu posso ver como eu fiz da outra vez vou ver como eu posso fazer ficou claro a explicação para vocês aí com esse material ficou ficou pronto eu posso fazer também isso também com vocês discutindo com vocês vocês fazem o de vocês aí e a gente eu refaço esse material da ficha aqui no aplicativo pode ser é isso aí vocês veem se está certo ou errado de vocês primeiro está certo primeiro está errado aí vai corrigindo então fica assim na sexta-feira eu corrijo esse material de vocês no no aplicativo o senhor tem como corrigir por ele não eu faço eu faço como fosse em forma de live assim como eu fiz agora ah entendi eu boto no PowerPoint e faço a a correção com vocês tá certo obrigado é outro caminho se por acaso um exemplo vamos supor se estiver muito próximo quanto é mais próximo assim de tiver alguma informação do Enem alguma coisa e tal pra vocês eu marco com vocês eu falo contigo Eduardo que eu tenho o teu Instagram pra anunciar ao pessoal que a gente fazer uma live no Zoom pode ser porque pelo Zoom fica melhor até a melhora da escrita fica até melhor porque a gente faz uma live à parte explicando o material referente do Enem faço o material pra resolver com vocês e aí a gente trabalha lá e cá nos dois termos beleza tá certo bota esse aviso no grupo no grupo de vocês aí do colégio se possível tá bom obrigado aí pessoal e eu dou SSA sim também dou SSA tanto para os dois para os dois tanto para o SSA quanto para o Enem eu vou trabalhar eu vou trabalhando com nesse caminho nesse modo aí trabalhando com as duas coisas quando eu for colocar material para o SSA eu vou dizer a vocês pessoal esse material aqui é para o SSA três de vocês quando eu falasse não esse material aqui é para o Enem é material do Enem aí vocês ficam sabendo a diferença porque o SSA de vocês tem umas limitações o Enem é mais completo o Enem é mais completo de vocês aí eu vou eu vou estar explicando especificando a vocês o que é cada curva tá bom dúvida procura no Instagram tá matemarcos754 tá lá eu estou com dúvida nisso vai botar lá que eu respondo sempre quem me aperreia muito é o Eduardo Eduardo me aperreia que sabe xiga desde eu que eu estava perreando mentira é sim para de gritar desgraça meu ouvido valeu pessoal aí na sexta-feira a gente está por aqui de novo tranquilo já era homem partiu o recreio agora né o recreio o recreio uma água agora deu sarro vai lá deu sarro partiu sarro desceu cantina pessoal pessoal cuidado com a Sueli não Sueli vai entrar na sala Sueli eu vou botar a Sueli mandando a Sueli oi vamos botar a Sueli na sala bora mandando a Sueli de novo beleza vamos lá tchau tchau e aí para ti